Olá a todos do canal Hot Notícias, galera é o seguinte, olha, o Rodrigo deveria ser como ele foi na Ana Maria Braga dentro do BBB 2019 Ele causou nessa entrevista, ele se posicionou, ele teve personalidade, ele mostrou definitivamente que de planta ele não tem nada Tá certo galera? Eu acredito até, assim, a minha opinião, que ele realmente ficou mais na dele por uma questão Tipo, o que as pessoas vão pensar de mim lá fora, ele ficou talvez com medo de falar algumas coisas, com receio, enfim Mas, no programa da Ana Maria Braga, ele soltou o verbo, falou tudo, tudo o que estava engasgado E eu repito, se ele fosse assim, lá dentro, ele estaria com certeza na casa ainda Ok galera? Então nesse vídeo vamos aqui destacar os principais pontos dessa entrevista polêmica No qual ele tocou em assuntos muito, mas muito, 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 muito polêmicos Se me permitem a redundância, tá certo? Então vamos fazer o seguinte galera, antes de vocês conferirem tudo isso Deixa aqui o seu like, também se inscreve no canal, sempre lembro pra vocês que mais de 80% passam aqui E se esquecem de se inscrever, então não se esquece dessa vez Galera, prepare-se A entrevista foi polêmica e palmas para Rodrigo Vamos aqui destacar ponto a ponto o que aconteceu Ele começou dizendo que dentro da casa tinha algumas pessoas que fazem um jogo sujo E entre essas pessoas, ele citou o nome de Paula Rodrigo ainda mencionou que após sair da casa assistiu algumas imagens E que viu a Paula falando coisas muito desagradáveis que ele não gostou Rodrigo disse ainda, na verdade foi questionado por Ana Maria Braga Como ele conseguiria ganhar um milhão e meio aqui fora Ela ficou bastante intrigada com isso Ele respondeu aí, em outras palavras, com ofertas que poderá ter pra ele Em teatro, trabalhos, etc E assim, ele esclareceu aí a dúvida que ficou na cabeça da Ana Maria Braga E o João José também aproveitou e brincou Como? Como é que pode? Como é que você vai conseguir? E ele acabou esclarecendo isso Vai lembrar que antes, vamos voltar a rebobinar um pouquinho a fita cassete aqui Ele, assim que entrou no programa, chegou chorando A Ana Maria perguntou por que você estava chorando E ele disse que estava revendo algumas imagens do Big Brother e tal E acabou se emocionando Discutivelmente, ele é um cara bastante emotivo A outra coisa que ele falou também É que o Tiago Leifert provocava muito ele Ele dava aquelas cutucadas pra quem, né Enfim, Rodrigo, se mexe, causa polêmica, treta, faz alguma coisa Ele disse sobre ter sido provocado por Tiago Leifert Mas mesmo assim, ele preferiu manter ali a conduta dele O jeito dele, enfim Evitando aí maiores polêmicas Ele reviu também, Rodrigo Claro, como foi o passo a passo para ele chegar neste paredão, né Ele pôde acompanhar ali tudo, tudo, tudo Detalhadamente como aconteceu Mas teve uma cena realmente bem, sei lá Constrangedora, eu diria assim Que Ana Maria acabou aí fazendo ele rever Aquela cena toda lá Que ele roncava, né Aquela discussão que teve ali Uma roda que fizeram com ele Realmente foi bem desagradável aquilo, né E ele acabava tendo que justificar a questão do ronco A Tereza saiu em defesa dele, né O pessoal ali meio que atacando Ficou uma coisa muito, muito chata mesmo Ele teve que rever aquilo e ficou também bastante constrangido ao rever tudo isso Disse ainda que fizeram uma espécie de assembleia Como se ele tivesse roubado algo Achou um exagero E que fizeram? E também ficou bastante magoado Com isso tudo Relacionando aí ao ronco dele Um pouco depois foi o momento de descontração, né Ele reviu aí a música que foi feita aí baseada aí no seu ronco, né Por sua família e ele acabou se divertindo Quebrando um pouco aí Essa, digamos, situação constrangedora Que foi causada aí dentro do programa Outro destaque também a Ana Maria fez lá pra ele, né Que foi bem bacana Foi aonde ele revelou a galera aí falando sobre a inteligência do Rodrigo, né O Rodrigo realmente é um cara bastante inteligente Bem posicionado em relação a vários assuntos E deixou claro isso lá dentro E a galera lá acabou concordando com isso Ressaltando a sua inteligência Então, bacana essa parte O nosso querido Rodrigo também foi questionado Por que ele fugia tanto do jogo, né A Ana Maria aí também fez ele rever esta cena, né E ele acabou revendo que todos estavam atacando ele no jogo Porque ele não se posicionava, né Na verdade, como eu falei lá no início Eu acho que ele, assim, ele acabou adotando essa estratégia, né Foi uma estratégia errada, na minha opinião Ele deveria ter sido como ele tá sendo hoje aí na entrevista com a Ana Maria Braga, né Ele preferiu ficar na dele Mas teve um problema nisso, né A galera não aceitou muito bem Lá no início do programa ele tava até indo bem nas pesquisas Principalmente em relação aí à parte do ronco, tá O pessoal aí acabou aí abraçando a causa Ele começou até bem lá nas pesquisas Mas aí foi caindo devido à falta de posicionamento dele Então, ele realmente acabou aí cometendo esse erro Eu tenho certeza que se ele pudesse voltar Eu não sei não Eu acho que ele ia causar um pouco mais de polêmica E daí começaram alguns assuntos mais delicados ainda, né Ela falou sobre racismo E ele acabou revendo a discussão que houve dentro da casa sobre este assunto Ele disse ainda que irá processar quem o ofendeu Que a sua família já acionou advogado Além da parte do racismo, também entra a sua crença religiosa Olha pessoal, realmente lamentável Tudo isso acontecia em 2019 Realmente é muito lamentável Temos que falar sobre esse assunto ainda Eu acho que é um assunto que deveria ter sido sanado há décadas atrás Porque é um absurdo ainda tocar nesse assunto Chega disso Vamos parar com isso Pessoal, cor, crença Por favor, chega, né Cada um tem a sua Respeite ao próximo Respeito ao próximo É necessário acabar com isso Não é possível que ainda Temos que falar sobre um assunto como esse, né Repito, em 2019 Não há necessidade nenhuma Vamos respeitar a cor do outro Vamos respeitar a crença do outro Etc A identidade geral da pessoa Cada um com o seu cada um E temos que sim ter respeito com o próximo Questionado ainda sobre a sua sexualidade Existe uma palavra aí chamada binário Eu particularmente não conhecia E ainda vou estudar sobre o assunto Bem sobre o assunto Foi dito ali no Big Brother Brasil, né E ele acabou depois que Ana Maria Braga Perguntou a ele sobre essa parte de ser binário, né Ele acabou esclarecendo que poderia namorar homem e mulher, né Ela perguntou isso a ele E ele respondeu que sim Poderia namorar homem e mulher E isso que ficou aí é entendido nessa entrevista Então é isso, galera Realmente ele falou sobre muitos assuntos Foi a melhor entrevista até agora desse bebê Disparado Eu tenho certeza que vocês também curtiram isso, né E foi legal ele se posicionar Ele falar Ele tratar sobre os assuntos extremamente polêmicos Que são sondados e comentados hoje em dia E parabéns ao Rodrigo É isso aí, tá Eu achei bacana a entrevista Excelente, na verdade Esse é o Rodrigo que a gente queria ter visto lá na casa E se tudo é certo Ele sim vai ganhar um milhão e meio aqui fora Porque ele tem tudo pra isso É um rapaz do bem É um cara de boa Super tranquilo Infelizmente aconteceram coisas lá dentro aí Que repercutiram aqui fora, né Quando a pessoa também fala demais É porque falou demais Quando fala de menos É porque falou de menos Enfim, é difícil agradar a todos, ok Mas ele Espero sim de coração Que ele consiga abraçar muitas oportunidades aqui fora E que consiga sucesso Quem sabe aí Ele não desponte mais aí Para esse meio artístico E apareça mais do que vem aparecendo Eu acho que tem tudo pra isso acontecer E vocês, o que acharam da entrevista? Comenta aqui Deixa o seu like Pro vídeo Se inscreve no canal Notícias do BBB 2019 As polêmicas Eu só separo as hot As médias Nem pensar As notícias básicas Não, não, não Somente hot notícias As notícias As notícias As notícias As notícias